Fala galera, aqui é o Matheus do Amizares Grima Histórica e hoje eu tô aqui com um vídeo bem rapidinho para vocês que eu quero só desejar para todos um feliz ano novo e claro esse último ano foi um ano pesado para muita gente muita gente perdeu família perdeu amigos perdeu entes queridos e foi um ano ruim para basicamente todo mundo em geral para a humanidade foi um ano terrível no entanto como Sidney Smith já tinha escrito a Napoleão quando se está na base da roda da fortuna só se pode ir para cima então eu espero muito que 2021 seja um ano bom para todos vocês e assim eu vou trazer muito conteúdo legal para vocês assim que tudo isso se estabilizar pode ter certeza que vai ter muita coisa boa vindo por aí é isso então se você gostou do vídeo dá um like aí escreve no comentário o que você quer que eu trago aqui para o canal que eu vou ver se eu consigo trazer e se inscreva para ver quando vier o vídeo que você quer até a próxima tchau